O Pueblo de Aruba, AVE, nós estamos aqui na grande de Valero, onde nós temos a notícia com o trabalho de mudança, de estrutura, de transformação e o plano original onde o governo supostamente faz um tento, viajando em diferentes partes do mundo para trazer essa solução aqui na área. Aqui nós estamos aqui com o gabinete Eyman vai indo Brasil, gastando plaquenã, vai indo Colombia, gastando plaquenã, vai indo China, gastando plaquenã por que o suma aqui, ponendo um fundo, pois já acabamos de adelantar, que não é tão fácil para o que está sucedendo aqui na área. Então essa trempancava, pois agora nós apuntamos no parlamento para o M.I.U. de acordo firmar, não estava aqui em contesta com o dentro de em contesta com a prova que nunca tinha um deal, nunca tinha uma relação. A senhora eu escutei ontem, os representantes de Valero Bissa, que são os representantes de Valero Bissa, que são os representantes de confidencialidade, que não é capaz de nenhuma discussão com Pedro China, que não é indicado que nunca Valero mais também não está na altura do que está passando. E para concluir que o governo aqui trova uso de percepção de mercado, pagando tempo para criar esperança. O que o governo aqui está, aceita prolongar tempo, criou esperança para que o povo, um grande cena com sentimento de Trajadona. E agora isso vai querer realidade, que o resto de Trajadona tem Valero, tempo vai cair com um plano transitorio de Pari Luna. Até que não esta Bissa, que seria a capacidade do governo aqui tem. Quando é possível, eu vou te permitir. Esperança não é falso e abrir o data bem, pois o lado de Trempan, o que você vai fazer assim, está ali na clã. Para os que visite Trajadona de Valero, o partido MEP, a vindo a denunciar isso aqui, nós vim para ter um fundo, para nós temos um parlamento, de uma moção, para sostenir isso aqui. E o governo, e o parlamentário de AFP votam contra um plano financeiro para que está aqui, agora que não está indicando isso aqui. Nós estamos aqui com o partido MEP, desde a história, dois viajantes, que estão aqui, e nós estamos aqui com a história, com o partido AVP, para que era para a esquerda, para a quarta, para o tanque aqui. Porque nós estamos aqui com a história, nunca, nós não temos capacidade de seriedade para abrir a federia, e está partido MEP, para que está aqui com a viajante. É o único que está aqui, nós não sinto tanta broma, cada viajante, se está aqui com o trajeto, como se está aqui. Então, você quer que o partido aqui, não só que o valer, não está aqui com o problema com o tínio na web, não está aqui com o problema com o taxista, não está aqui com a escola, por exemplo, a EP está aqui, onde que muitos não podem ter mais de entrada, que tem diferentes tensões na comunidade. Então, você quer que, aí é que o momento, agora chega de água social, outras partes, para poder exigir o governo aqui, para estar mais transparente, e não é com o tempo, e não é com o sentimento do povo aqui. Só esta mesa, todos os sonhos que vão perjudicar, vocês deseam força, não é trajeto de valer, não é uma oportunidade de compromisso no financiero, para mim, está aqui com o o governo do povo, cada dia, os abre para copiar aqui o que está fazendo. O governo do povo, 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 o governo do povo,